No primeiro dia das novas regras, Pirinópolis amanheceu com pouco movimento nas famosas ruas da cidade. O decreto divulgado na noite da quinta-feira já está em vigor. Acompanham o estadual, mas com algumas mudanças. O que difere um pouco do estadual que nós aumentamos é a questão da proibição de venda de bebida alcoólica aos finais de semana, no sábado e no domingo. E a questão daqueles que já tinham a reserva, já realizados, estão hospedados em Pirinópolis, ele pode ficar até na segunda-feira, até para não causar esse transtorno maior para o nosso comerciante, para os nossos trabalhadores e também para aquele que já tinha se programado para vir. Além da proibição de bebidas alcoólicas nos fins de semana, Piri vai ter alteração no funcionamento de vários estabelecimentos durante esses 14 dias. Mas estar fechado de novo é uma necessidade, porque nós não temos recurso. Então assim, eu como comerciante, eu acho assim, terrível ter que fechar, porque eu dependo do meu trabalho, eu dependo do turista, né? Mas se é a única forma que nós temos de conter isso que nós estamos vivendo, é o que deve ser feito, não tem que ter briga, entendeu? De segunda a sexta-feira tem horário especial. O comércio abre das nove da manhã às quatro da tarde. Bares e restaurante das nove da manhã às três da tarde, ou das quatro às dez da noite. Hotéis e pousadas funcionam com 50% da capacidade, mas fecham no sábado e domingo. Só abrem para hóspedes que façam parte dos serviços essenciais. Turistas que têm reserva agendada até o dia 18 podem continuar. É como se a cidade estivesse entrando num lockdown nos fins de semana. Nesta pousada no centro histórico de Perinópolis, a sexta-feira foi de muito trabalho para reorganizar as reservas. A gente agora está tendo que fazer as ligações para oferecer a remarcação das reservas, cartas de crédito, né? Podemos atuar de segunda a sexta-feira e a limitação de 50% da capacidade da pousada. Durante os fins de semana, só os moradores vão poder entrar na cidade. Nas entradas de Peri vão ter barreiras de acesso das oito horas da manhã do sábado até o fim da noite do domingo. Quem passa por aqui vai ter que comprovar o endereço ou fazer parte de um serviço essencial, mas que esteja vindo para trabalhar na cidade. Fora isso, a entrada é proibida. Se a gente analisar só a situação de Perinópolis no momento, a gente está numa curva decrescente. Então nós não teríamos que fazer essa adesão ao decreto pela situação epidemiológica. Mas considerando que a saúde em nenhum município é autossuficiente, a gente trabalha em região, em rede, então um município depende do outro, a gente tem que seguir o decreto porque a região Pirineus, da qual Perinópolis faz parte, ela continua ainda em estado de calamidade. Então por esse motivo nós estamos fazendo adesão ao decreto estadual.